A luta livre atraia muita gente pra frente da televisão quando começava aqui na TV Gazeta o programa Astros do Ringue. Se era verdade ou mentira, não importava muito para os fãs de uma genuína marmelada. Mas o que está acontecendo aí? O que está acontecendo que o Bob Júnior estava dando aula aqui na academia? Entrou o motoqueiro Trovão, foi para cima do Bob Júnior. O Bob Júnior estava dando uma aula aqui na academia dos Astros do Ringue e o Trovão entrou e está essa bagunça toda. Agora entrou o pessoal todo, olha. Estão apartando. Você pode ir lá para cima. Vamos lá, espera aí. O que está acontecendo? Quer batá-lo? Relógio, desculpa-se. Se ele é mafogado, quer até ganhar ele. Gazeta e você. Juntos há 40 anos.